Ah, bem-vindo, bem-vinda com esse agora mais um programa Vida e Saúde. Você tá com a gente é porque você quer, busca viver mais saudável e nem sempre tem todas as respostas. A gente também não tem todas, mas a gente pode pensar junto, a gente pode fazer junto essa caminhada em busca de mais saúde. Você topa? Ó, nessa próxima uma hora a gente vai conversar um pouquinho sobre alimentação, mas a gente vai focar nessa alimentação pra criança, que não é um assunto simples, você concorda comigo, não é? Quando elas não querem ter uma alimentação saudável, fica ainda mais difícil. Hoje a gente vai entender aqui o que fazer ou como você pode ajudar os seus filhos a comerem melhor. Eu quero saber aqui se você já tá pronto pro nosso treino de hoje, porque Tânia Santos está pronta e tá preparando aqui, já se aquecendo pro nosso treino de fighting por aqui. Você não pode perder. E hoje tem receita divertida, você aprende a fazer um pirulito de bolacha, uma ideia super criativa e linda pra fazer com as crianças. Mas agora eu trago pra você um trechinho, uma frase, na verdade, de reflexão de Andressa Filizola. Olha o que ela disse, se com as experiências amadureço, com os sonhos volto a ser criança. Essa semana tá toda especial aqui nesse sentido, a gente tem trazido temas focados na educação, no cuidado, no desenvolvimento da criança. E por isso essa frase é bem legal, né? A gente precisa segurar essa criança dentro de nós, com os nossos sonhos, pra que a gente não tenha um mundo tão sombrio, tão cinza, tão difícil, né? As crianças alegram, elas preenchem, elas trazem vida pra nossa vida. Vida e Saúde tá só começando, eu volto em 30 segundos com mais pra você. Vida e Saúde tá só começando, eu volto em 30 segundos com mais pra você.